Vamos lá então, atualizar as informações das ocorrências policiais das últimas 24 horas com o aniversariante do dia. Parabéns pra você, Natália. Já tomou aguinha hoje? Não, eu tenho que melhorar nisso. Não precisa tomar água agora, mas paga bolo depois, tá tudo certo. Acho que o pessoal de casa tinha que mandar bolo aqui pro VIP social, hein? O endereço tá lá no site. Pra ganhar bolo então, atualiza a turma de casa. Vamos lá, pessoal. No oferecimento desse time VIP de patrocinadores, central de exames, laboratório clínico, anexa ao hospital São José, aqui em Tijucas. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. Manecar Consórcio, que adquirir seu veículo novo, seminovo, passa na Manecar. E pra quem quer aprender a atirar, o lugar certo é o clube de caça e tiro aqui de Tijucas. Vamos começar hoje, Júnior, falando sobre um posto de combustível que precisou ser interditado por causa de uma diferença aí no preço do combustível. Um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia BR-101 entre Tijucas e Porto Belo foi interditado durante a tarde de segunda-feira por diferença entre o valor abastecido e o informado na bomba. De acordo com um processo administrativo instaurado pelo PROCON, as bombas do estabelecimento forneciam menos combustível do que o registrado nos marcadores eletrônicos. Logo, a quantia paga era superior à adquirida. A empresa, que fica próxima ao pedágio de Porto Belo, terá que responder ao processo junto à procuradoria, além de um inquérito policial que será instaurado para apurar a participação dos envolvidos no crime. A operação, que resultou na interdição, contou com os fiscais do PROCON estadual e agente das delegacias de Polícia Civil de Tijucas e Porto Belo. Júnior, estudar é algo muito importante em todos os tempos, a gente não pode dizer só nos dias de hoje, certo? E cobrança dos pais, né? É, é muito importante estudar sim. Porém, tem muitas pessoas que se dão bem na vida, né? Que adquirem um valor alto, ganham um valor alto sem ter estudado muito. Então, essa desculpa não serve, né? Porque um traficante, por que eu estou falando isso? Porque um traficante alegou que vende drogas porque ele não estudou muito e por isso ele não ganha muito. Um Fiat Uno foi abordado em uma barreira policial e rapidamente o condutor de 55 anos foi reconhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu no fim da tarde de ontem em Porto Belo. No seu bolso havia um torrão de maconha e 350 reais em dinheiro. No levantamento de mais informações, o suspeito se contradiz e, por fim, assumiu que estava levando o entorpecente para um usuário. O homem admitiu que havia mais drogas em sua casa e relatou que estava vendendo maconha por ter estudado pouco e ganhado mal e que já traficava há um bom tempo. Em sua casa, foram localizados quatro torrões de maconha, embaladas em plástico e envolto por borrachas de câmara de pneu. Outros dois torrões menores do mesmo entorpecente foram encontrados embalados em plástico filme, semelhantes ao que estavam com ele, prontos para comercialização. Armas de fogo também foram apreendidas. Dois revólveres calibre .38, ambos não registrados com o nome do detido, 39 cartuchos intactos de munição de revólver calibre .38, 12 cartuchos intactos de munição de revólver calibre .22, uma balança de precisão e uma faca com resquício de maconha. Na garagem, havia 16 rolos de borracha de câmara de pneu, utilizadas para embalar os tabletes de maconha. O suspeito e todos os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Itaperma. E as desculpas esfarrapadas de traficantes não param por aí. Em outra ocorrência, um traficante falou que a casa indicou o endereço da sua casa, mas depois que drogas foram encontradas lá, ele disse que não morava no imóvel. Já conhecido por seu envolvimento com tráfico de drogas, um homem foi abordado em bombinhas saindo pelo portão de sua residência durante a noite de segunda-feira. Com ele, havia uma porção de maconha. Segundo o suspeito, ele assumiu que havia mais drogas em sua casa. Mais porções e R$ 24 foram localizados, além de material para pesar e fracionar o entorpecente. No início da abordagem, o detido afirmou que morava no local. Logo após ser encontrada a droga, ele mudou sua versão, dizendo que não residia no imóvel. Seus pertences em toda a casa confirmaram a versão inicial. No local, havia um outro rapaz no endereço que informou estar fazendo uma visita. Ele foi levado como testemunha, juntamente do detido e do material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Itaperma. Júnior, agora a gente vai lá para o site do VIP Social, onde tem muitas atualizações, pessoal. Inclusive, essa que a gente vai trazer aqui. Um corpo foi encontrado no início da manhã em uma pousada lá em Nova Trento. O proprietário entrou no quarto com a polícia e encontrou o corpo lá. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Na pousada... Cantina Italiana. Cantina Italiana. No município de Nova Trento. Bom, Natalha, essa informação foi logo pela manhã. Agora a gente atualiza os nossos internautas, porque nós recebemos um áudio do André, que é proprietário da pousada, informando como foi exatamente que ele encontrou esse corpo ali na Cantina Italiana. Pessoal do grupo, bom dia. Para quem não sabe, aqui quem está falando é o André. Sou proprietário da Cantina Italiana. E todos já devem ter ouvido a notícia. Não botaram nada no grupo. Acho que estão com medo de botar por causa de mim ali. Mas tranquilo, tá? É o seguinte. Eu fui o primeiro a ver. Foi realmente hoje. Teve um óbito. Aconteceu. De um médico que trabalha na UTI do Covid de Nova Trento. Ele não trabalhou esse final de semana. Ele veio para trabalhar. Não trabalhou. Estava no quarto. E, infelizmente, alguma coisa aconteceu com ele. Ou ele atentou contra a própria vida. Ou teve um mal súbito e faleceu. A gente não sabe. Quem vai definir isso é o Instituto Geral de Perícias, que levou o corpo. Infelizmente, ele já estava em óbito. Quando eu cheguei no apartamento para verificar. Entrei junto com a polícia, acompanhado. Para não ter problemas. Chamamos o SAMU para constatar o óbito. E, depois, é automático a vinda do Instituto Geral de Perícias para Nova Trento. Tem que vir. Tem que fazer a recolha do corpo. E tem que ser levado. Isso é normal. É um procedimento padrão. Está sendo divulgado nos grupos que o homem foi assassinado. Que isso, que aquilo. É história. Porta arrombada. Isso é tudo história. Não divulguem notícias falsas, por favor. O que aconteceu. A porta está ainda intacta. Está aqui. Está tudo certo. O cara estava dentro do quarto. E acabou levando... Não foi nada a mais do que isso. Beleza? Júnior, a polícia civil vai investigar as causas da morte. Assim que os laudos periciais saírem, a morte vai ser confirmada. E a gente vai estar informando para todos vocês. E é muito importante a gente receber um áudio desse para esclarecer. Porque já saíram mil boatos sobre esta informação. Porta arrombada e muitas situações. Isso. Ah, e que o corpo estava de um jeito e que estava de outro e assim por diante. Calma, gente. Depois vocês vão acompanhar também esse áudio na nossa página no vipsocial.com.br. Vai poder ouvir com mais tranquilidade. Aproveita a oportunidade aqui até para esclarecer um ponto, né, Júnior? Muitas vezes a gente recebe a informação, a nossa equipe de jornalismo coloca lá no site a informação para vocês e coloca, será atualizado em instantes. Alguns detalhes que às vezes circulam em grupos, pelas redes sociais e afins, a gente ainda não coloca lá porque não foi algo comprovado. Se for comprovado, se tiver um órgão oficial que comprove a informação, a gente atualiza. É isso aí. Mais alguma coisa para hoje, aniversariante? Agora eu quero o meu bolo, né? É isso aí. Paga bolo para a gente hoje e feliz aniversário, Natália. Obrigada. Obrigada pela atenção de todos vocês aí de casa. Não esquece de acessar vipsocial.com.br. Fique bem informado. E a gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrências policiais. E a gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrência.